Olá, sejam bem-vindos à Universidade Católica. Eu sou Manuel Fontaine, diretor da Faculdade de Direito, no Porto, onde podem frequentar a licenciatura em Direito ou a dupla licenciatura em Direito e em Gestão. A Faculdade de Direito da Católica foi a primeira escola de Direito no norte do país. Há mais de 40 anos que nos diferenciamos o ensino superior pela criação de planos curriculares exigentes e com uma forte vertente prática, pelo corpo docento formado em prestigiadas universidades nacionais e internacionais e pelo estilo de ensino personalizado, em que cada estudante é objeto de uma atenção individualizada. Aqui poderão beneficiar de uma formação transversal em diferentes áreas, como a Gestão, a Psicologia ou a Ciência Política. Além disso, proporcionamos aos nossos estudantes uma efetiva experiência de aprendizagem internacional. Assinamos protocolos com quase 60 universidades europeias e de fora da Europa, que garantem a oferta de mais de 110 vagas todos os anos. Além disso, podem realizar parte da vossa licenciatura em inglês. As taxas de empregabilidade que, ano após ano, ficam acima dos 95% e o reconhecimento dos nossos seis alunos nas suas profissões demonstram o sucesso desta abordagem. De forma a premiarmos o esforço e mérito dos estudantes, todos os anos atribuímos bolsas de mérito aos candidatos com as melhores médias e prémios de excelência aos estudantes da Faculdade de Direito que tenham obtido as classificações mais elevadas. Venham conhecer a Escola do Porto da Faculdade de Direito. Aqui terá uma formação que marca a diferença.